Eu rompo a tua casa, ando por teu caminho Estou te vigiando, eu quero teu carinho Mas você não me percebe, eu te quero Quando penso em você, me desespero Mas você não me percebe, eu te quero Quando penso em você, me desespero O quanto eu te quero Chamei pelo seu nome, você não disse nada Segui todos os seus passos, você se foi na madrugada Mas você não me percebe, eu te quero Quando penso em você, me desespero Mas você não me percebe, eu te quero Quando penso em você, me desespero O quanto eu te perco Eu compro um jeito de me explicar Falar no meu amor, pra você se livrar Diga que me entende, que adora o meu carinho Diga que me ama, me abraça Então seremos felizes Mas você não me percebe, eu te quero Quando penso em você, me desespero Mas você não me percebe, eu te quero Quando penso em você, me desespero O quanto eu te perco Quando penso em você, me desespero